As cenas lamentáveis vistos no Bavi vão repercutir, e dar o que falar durante muito tempo. Após a partida do último domingo, 18, no Barradão, os jogadores Canu, e Brian, do Vitória, manifestaram o desejo de prestar queixa contra o volante Edson, do Bahia. O departamento jurídico do Leão, está dando suporte à decisão dos dois jogadores. A briga generalizada teve início aos cinco minutos do segundo tempo, quando o meia Vinícius marcou o gol do Bahia, e comemorou o gol em frente, a torcida do Vitória com sua típica dancinha. Incomodados com a atitude do rival, os atletas rubro-negros, partiram para cima do meia tricolor. Aos 33 minutos do segundo tempo, após o quinto jogador do Vitória ser expulso, o árbitro encerrou a partida por falta de atletas em campo. O volante do Bahia, também foi protagonista da confusão e pancadaria, que aconteceu na Arena Fonte Nova, em abril do ano passado, na semifinal da Copa do Nordeste. O link onde foi lida esta postagem, está na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou Vitória Saquem do Nam 31 Saquem do Nam 32 Saquem do Nam 31